Em homenagem à Semana da Mulher, o Exército prestou honras militares ao público feminino que integra a Força Terrestre. O evento foi na sede da Brigada Paraquedista, no Rio de Janeiro, onde foram apresentadas militares que participaram de cursos operacionais, como o de paraquedista, de operações na Caatinga, de montanhismo e de adestrador de cães de guerra. O Exército conta com 13 mil mulheres em seu efetivo. Eu vejo a importância da mulher inserida no meio militar justamente por essa situação de igualdade, de capacidade, para que possamos mostrar cada vez mais as nossas habilidades. A questão das mulheres no Exército, pelo menos a minha visão particular, tem sido muito importante em questão de oportunidades. Então a minha carreira toda tem sido baseada nas oportunidades que o Exército tem me dado. Aqui na Brigada não é novidade porque não existe diferença nenhuma. Então a gente aqui tem as mesmas oportunidades que os homens têm, a gente consegue chegar nos mesmos lugares e a gente pode estar exercendo as mesmas funções.